Pão chapéu Pão chapéu Pessoal, tudo bem? Hoje é dia de colher Batata doce Isso é seu Fala batata doce Dá isso pro pai Vamos colher batata doce É do pai É do pai Vamos cortar primeiro aqui Cinco meses que esse pé tá crescendo Cinco meses que esse pé tá crescendo É do pai 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 Dá esse então Quer o seu? Tá Aqui ó Pai Tá gravando? Pai pra mãe Pai pra mãe Pai pra mãe Pai pra mãe Tá gravando? Uhum Mamã, fazia Pai pra mãe Hum 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 Vamos colocar aqui perto Pra nós enxergar as batatas doces Vamos colocar aqui perto Pra nós enxergar as batatas doces Olha que tamanho Olha que tamanho Oi Primeiro Pra caminho Fim Descobar Quer molhar a 갖? Quero molhar as batatas Tem a minha batatinha também Dope Olha quantas. Olha o tamanho. Aqui. Esse é um pezinho menor. Aqui. Olha quantas. Olha aqui embaixo do tijolo. Olha quantas. Nem sabia que tinha esse pezinho aqui. Olha. Olha aí. Desligou. Tem a batata que não acaba mais. Já tem mais? Aqui. Deixa eu pegar uma enxadinha. Pode cortar aí. Agora com ferramentas. Vamos lá. O que é isso? Tem uma ali. Aquela grande não vai tirar depois. Não. Tem uma debaixo da... O que? Ali, ó. Pequena ali. Aqui acho que acabou. Vamos para grande agora. Olha o tamanho. Meu Deus. O tamanho do monstro. Estirar com a mão um pouquinho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. As batatas aqui faz cinco meses que eu prantei. Cinco meses. Olha o tamanho. Olha só. A menorzinha saiu. Olha aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Joaquim, vê que vê a batata. Vamos pegar a canxadinha. Vamos pegar a canxadinha para facilitar um pouco. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Vamos cortar um vídeo. Vamos cortar um vídeo. Vamos cortar um vídeo. continuar cavando aqui eu quero tirar tudo de uma vez só vai demorar mais um pouco aguarda aí olha a abóbora não é abóbora isso aqui é batata doce vamos colher batata doce aqui ó já tem umas colhidas aqui agora ela vai tirar as mãos gigante a mãe olha minha mão perto ali vamos ficar pequena a primeira soltou já o tamanho o tamanho perto a outra tamanho maior que a cabeça do joaquim eu tô cavando alguns minutos aqui já cansei um pouquinho mas tá valendo a pena eu acho que agora não conseguiu tirar o tamanho eu acho que tem mais pra cá ou não acho que não tem mais não olha o tamanho da batata que o barranco quase do seu tamanho ó não precisa ter medo não tem mais lá ó de um pezinho só cinco meses de espera mas valeu a pena aqui ó só tira foto não tá tamanho agora nós vamos pegar essas batatinha menor e aí não são pequena vamos lá vai quantas de agora grande agora é hora de lavar ir amando eay sino é que chave aqui ó eu tô acabando 남자's in Olha a cor da água. E aqui, o que o pai está fazendo? Lavando? Lavando a batata brunça? Tá sujo. Tá sujo, peraí. Não. Lá no fundo. Lá no fundo, o pai pega. Lá na mão ali. Olha. Aqui, pessoal, isso aqui é um pezinho. Eu tinha aqui no meu quintal. Demorou cinco meses para crescer. E olha aqui. Olha o tanto de batata que deu. Lá, pô, lá, pô. Lá, pô, papai. Lá, pô, pô, pô. Lá, pô. Lá, pô. Lá, pô. Deixa eu ver. 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 Que lixo. Olha que cor bonita a casca dela. O que é isso? Batata doce. O que é isso? Batata doce. Não, isso aí é água suja que o pai está lavando. Vai lá no meu canal. Olha o meu canal. Olha o meu carro. Olha o meu carro. Olha o meu carro. Tá aqui, pessoal. Isso aqui é a nossa colheita de hoje. Batata doce. Um pezinho só que eu plantei, uma mudinha, há cinco meses atrás. Olha aqui, ó, que colheita. Tudo isso aqui, ó. Vale muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe.